Eu não tive culpa Eu não consigo te esquecer Já tentei de todas maneiras Quase que eu fiz besteira Pra esquecer desse amor Mas já sofreu bastante E um dia vou aprender Te esquecer Não vou viver desse mundo Apenas de ilusão Sai dessa coração Eu já sofri o bastante E um dia vou aprender Te esquecer Não vou viver desse mundo Apenas de ilusão Sai dessa coração Sai dessa solidão Sai da Bennett Sai da Bennett Sai da Bennett Sai da Bennett Mas já sofri o bastante, um dia vou aprender Te esquecer, não vou viver neste mundo apenas de ilusão Sai dessa coração, eu já sofri o bastante, um dia vou aprender Te esquecer, não vou viver neste mundo apenas de ilusão Sai dessa coração Sai dessa solidão Sai dessa solidão Sai dessa coração Sai dessa solidão